Uma das datas mais esperadas durante o ano todo está quase chegando. O Natal, dia em que celebramos o nascimento de Cristo e momento também para presentearmos quem amamos. A gente já vem fazendo uma pesquisa, o que eles pediram esse ano é uma coisa mais tranquila para passar para eles. E não dá para falar de presente sem lembrar delas, as crianças. E os pedidos para o Papai Noel já estão na ponta da língua. Pedi uma bateria. Um tablet. Gostaríamos de receber um Lego. Quem também fica feliz nessa época do ano são os comerciantes. Nas principais ruas do comércio, em Marechal Cândido, Rondon, o movimento ainda é tímido. Mas os lojistas esperam um aumento nas vendas nos últimos dias que antecedem o Natal. Afinal, dizem que brasileiro deixa tudo mesmo para a última hora. Tudo começa agora, semana que vem, né? É onde o pessoal já está quase recebendo a outra parte do 13º. O terceiro, aí dá uma agitada melhor no comércio. Aos pouquinhos o movimento vem apresentando uma melhora. Novembro nós já fechamos o mês acima das nossas expectativas, comparando com o restante do ano. E agora para dezembro, com esses horários estendidos, a partir de segunda-feira, trabalhando até as 22 horas, estamos bem otimistas. Segundo a Associação Comercial de Marechal, a expectativa também é positiva. Eles esperam um aumento de cerca de 15% nas vendas de Natal, em comparação ao mesmo período do ano passado. Apesar do momento econômico no país não estar muito favorável, sempre é possível dar um jeitinho para não deixar ninguém sem presente. Está meio salgado, mas a gente faz uma forcinha para agradar eles também, né? Não pode ficar sem presente. Quero saber se eles vão dar o meu também, né? Olha aí, ó. E a mamãe vai ganhar presente? Sim. Sim. Então tá bom.